Olá, bom dia a todos. Eu sou César Gavan, representador do programa Vitrola Verde no YouTube e editor do site rockbrasileiro.net. Um site dedicado ao nosso querido rock nacional, o rock brasileiro, prefiro dizer assim, que mistura várias influências da música externa e da música brasileira misturadas com o rock. E hoje eu estou passando aqui para falar de um disco interessante, da Nana Caymmi. É, Nana Caymmi, uma das melhores vozes da música brasileira, cantora inconfundível, espetacular, berço de ouro, filha de Dorival Caymmi e de Estela Caymmi. Eu vim falar desse disco de 67, que foi um disco que marcou bastante a carreira dela, né? É um disco interessante. Esse disco foi relançado em 2002, remasterizado pela Universal. Quem fez esse projeto foi o Marcelo Frois. E é da série Elenco, do Aloysio de Oliveira. Grande cara que montou esse selo, Elenco, famosíssimo, com essa característica linda das capas de toda a gravadora. Vocês vão ver aí, no decorrer dos meus episódios, falando bastante disso. Esse disco aqui, eu vou falar dele. Bom, primeiro que a Nana Caymmi ontem, dia 29 de abril, completou 80 anos, eu acho que é um momento interessante para falar desse disco, né? A Nana, ela começou a carreira lá em 1960, acompanhando seu pai, que fez uma música para ela, Acalanto. Contando que ele linava ela para ela dormir e tal, uma música linda, ela participou com ele, né? Inclusive tem nesse disco aqui, ela gravou esse disco. A Nana, ela gravou com o pai, depois ela casou com um médico, se eu não me engano, foi morar na Venezuela um tempão, teve as duas filhas lá, né? E quando ela volta, ela volta para o festival, o festival da Canção do Rio de Janeiro e defende a música Saveiros, do Dori Caymmi, que é o irmão dela, e do Nelson Mota. E ela ganha isso, né? E aí, inspirada nisso, ela grava esse disco. Que esse disco é o seguinte, ele tem, simplesmente, o arranjo do Oscar Castro Neves. Grande maestro, que simplesmente trabalhou com Michael Jackson, Steve Wonder, ele foi um dos gênios da Bossa Nova, morou nos Estados Unidos, fez trilha sonora de filme, Mudança de Hábito 2, por exemplo, né? Então, grande maestro, ela chamou o cara para trabalhar nesse disco, e gravou canções espetaculares aqui, né? Tem do seu irmão, tem do Amir Deodato, Dom Jobim, Vinícius de Moraes, tem essa do pai dela, que fez pra ela o Acalanto, né? Mas esse disco, ele é interessante, porque ele transita naquela mudança ali da Tropicália, onde entra a Tropicália, aquela mistura de música erudita com a música brasileira. Então, tem uma pegada de Bossa Nova com orquestra aqui, é muito interessante, porque a Nana, ela começou a andar com esse pessoal da Tropicália, né? Ela casou com o Gil, ficou pouco tempo, mas ela fez parte dessa turma, embora os livros não mencionam muito isso. Tanto é que tem um disco raro dela, acho que é um compacto da RGE, que ela toca com os mutantes. Veja você, hein? Grava uma música Bom Dia, depois a Gal também gravou, e grava Alegria, Alegria. Pesquise isso na internet que tem, né? Então, esse disco, ele é interessante por isso, porque ele transita na Bossa Nova, com a Tropicália, a orquestra, é lindo. Sem contar da voz dela, inclusive na masterização, a voz dela está bem à frente, dá para você ouvir bastante, né? E depois disso, a Nana, ela fez muito sucesso na América Latina, foi morar na Argentina, reconhecidíssima, né? Então, é uma grande artista, você pode conferir depois aí, mais para frente, a discografia dela, mas eu vim falar basicamente disso, né? Eu, em 2008, acho que eu trabalhava na TV Cultura, fui fazer um especial, o Mosaicos, sobre o pai dela, né? Dorival Caymmi, e a gente convidou, liguei para ela, para convidá-la para participar do programa, fazer essa homenagem, né? Mas, infelizmente, ela conversou comigo, ela falou que ela estava muito triste com a perda do pai, da mãe, estava meio recente, assim, ela não tinha condições psicológicas de gravar o programa, né? Mas eu vou deixar abaixo os links do programa, que ficou espetacular, você pode assistir também no YouTube. Então, minha dica é de hoje, é de Nana Caymmi, e vou colocar aqui o finalzinho de Acalanto, que Dorival Caymmi fez para ela, vamos ouvir um pouquinho. Que coisa linda, né? É isso aí, pessoal. Vou nessa. Fica a minha dica aqui. Valeu!